Olá a todos, meu nome é Jéssica, eu sou estudante de fisioterapia da UFSCar e eu faço parte do Laboratório de Fisioterapia Preventiva e Ergonomia, o LAFIT, e esse trabalho foi feito para a Bergo com o título Associação entre Dificuldades de Memória, Concentração e Raciocínio e a Capacidade para o Trabalho em Trabalhadores Brasileiros Infectados pela Covid-19. A Covid-19 foi considerada emergência de saúde pública de interesse internacional por conta da sua rápida disseminação por meio do contato próximo entre as pessoas. Pesquisadores identificaram sintomas de longo prazo em um número relativamente alto de pacientes. Os sintomas mais comuns da doença são febre, tosse, falta de ar, bialgia e fadiga. Os sintomas neurológicos incluem tontura, dores de cabeça, perda do paladar e olfato, confusão mental, consciência prejudicada, encerralopatia, diferentes graus de demência, psicose e acidente vascular cerebral. Além da contaminação, muitos tiveram que trabalhar em casa com equipamentos precários. Assim, além do impacto na qualidade de vida, a Covid-19 pode ter impactado na funcionalidade e participação social dos trabalhadores. Esses impactos podem incluir a incapacidade para o trabalho, com impacto na renda e na produtividade. O índice de capacidade para o trabalho, o ICT, pode ser usado para avaliar o impacto da pandemia nos trabalhadores. Baia a capacidade para o trabalho, aumenta o risco de aposentadoria precoce, afastamento por doença de longa duração e incapacidade para o trabalho. Mesmo após recuperar da doença, algumas sequelas da Covid-19 vêm sendo observadas ao longo do tempo. Nosso objetivo foi identificar alterações no índice de capacidade para o trabalho, o ICT, em trabalhadores brasileiros que tiveram Covid-19, e sequelas cognitivas de memória, concentração e raciocínio, em comparação aos trabalhadores que tiveram Covid-19 e não tiveram as sequelas neurológicas. Então, esse é um estudo transversal da Corte IMPAC, que foi aceito pelo Comitê de Ética da UFSCar, e os participantes responderam um formular eletrônico composto por um questionário sociodemográfico e ocupacional e o índice de capacidade para o trabalho. A coleta de dados ocorreu entre os meses de junho a setembro de 2020 e junho a setembro de 2021. O ICT foi classificado em baixo, moderado, bom e excelente. Os dados sociodemográficos foram analisados por meio de análise descritiva. A associação entre a presença de sequelas de memória, concentração e raciocínio e o ICT foi realizado por meio do teste Q² de nível de relevanção de 5%. E para análise dos dados, utilizamos o software SPSS, na versão 26. Então, aqui estão nossos resultados. A nossa amostra foi composta por 149 trabalhadores que foram infectados pelo SES-CoV-2, a COVID-19. 53% são de sexo feminino, 56% casados, 40% entre 30 a 39 anos de idade, 68% se autodequararam brancos, 82% com ensinamento superior, 90% não fumavam, 44% usavam medicação, 31% trabalhavam no mesmo lugar de 1 a 5 anos e 27% dos trabalhadores apresentaram, então, sequelas de memória, concentração e raciocínio. Aqui está a tabela 1, que é a associação entre as sequelas de dificuldade de memória, concentração e raciocínio e o ICT. E houve associações unificantes entre as variáveis, sendo que os trabalhadores que tiveram sequelas de COVID-19 se concentraram nas categorias de capacidade para o trabalho de boa à moderada e já os trabalhadores que não tiveram sequelas se concentraram nas categorias de capacidade para o trabalho de boa à excelente. A COVID-19 parece afetar adversamente no longo prazo, não apenas no sistema respiratório, mas também outros sistemas orgânicos, incluindo o sistema endócrino, cardiovascular, gastrointestinal, neurológico, neurocognitivo, dermatológico, renal, autônomo e imune, incluindo febre persistente, a reativação do vírus da herpes e tuberculose. A COVID-19 pode, então, afetar seriamente a vida diária e a saúde, resultando em, pelo menos, uma complicação ou sequela a longo prazo. Na nossa discussão, então, as pesquisas observaram, além da complicação extrapulmonar, comprometimento cognitivo, como a lentidão mental, déficit, atenção, raciocínio, memória, aprendizado, articulação e ou coordenação psicomotora. A qualidade de vida relacionada à saúde e a capacidade subjetiva de trabalho também foram significativamente piores para pessoas com problemas persistentes em comparação com os participantes sem sintomas. Assim, nota-se a necessidade de medidas de reabilitação entre os afetados para que possam afastar uma melhor qualidade de vida e capacidade para o trabalho. Então, nós podemos concluir que as sequelas de dificuldade de memória, concentração e raciocínio em trabalhadores brasileiros, após a infecção por COVID-19, estão associadas à redução da capacidade para o trabalho. As sequelas identificadas podem afetar o desempenho e a produtividade dos trabalhadores, e mesmo com a vacina, salientamos a importância da proteção contra o vírus da saúde-COVID-2, visto que as sequelas geradas após a contaminação são incertas, podendo gerar desde problemas respiratórios até repercussão do sistema neurocognitivo e imune. Muito obrigada por esse trabalho. Nós tivemos a oportunidade de receber a capacidade.